Bom, agora já está confirmada a sua presença no time, Fernando já foi passado presente. Como é que você está recebendo essa oportunidade de atuar no jogo oficial novamente como titular? Primeiramente, estou muito feliz de estar atuando no time, mas ao mesmo tempo fico triste pelo meu amigo Júlio César ter se machucado no treino. A gente nunca fica feliz por lesão do nosso companheiro, até porque aqui é um grupo, mas fico feliz pela notícia. Vocês tiveram a oportunidade de conversar com Júlio com a gravidade dessa lesão, dessa contusão? Como é que ele reagiu a toda essa situação? Eu fui meu amigo, a gente sempre conversa, conversei com ele, mas até agora acho que não foi passado nada ainda pra gente. Só que acho que ele vai ficar fora do jogo, mas até agora a gente não sabe de nada. Agora com a seleção do Júlio, vai pra uma janela pra você voltar ao time titular. A grande expectativa é que você já seja titular no sábado. Você espera agora ter uma sequência dessa volta no Brasil? Claro, a gente trabalhou bastante nessa parada e todo mundo se igualou fisicamente. É como o Cavalo fala, quem treina bem dá oportunidade. Quem vem dando uma resposta nos treinos, nessa pré-mini pré-tempada que a gente fez, graças a Deus eu posso sair da frente. Vamos ter um pouco de calma também, a gente não sabe ainda se o Cavalo é o que está por causa do jogador. Até porque temos muitos atacantes agora no nosso elenco. E é isso, a gente trabalhar pra poder sair com o resultado do Brasil. O Eric, a gente percebeu no começo do campeonato, que foi muito bom no Botafogo, que o Botafogo encontrou um jeito de jogar. Só que nas últimas duas partidas o Botafogo não venceu. Empatou a Ponte Preta, empatou com a Ponte Preta, empatou com alguém e perdeu pro Figueirense. Nessa parada da Copa América, o Cavalo mudou o jeito de jogar no Botafogo? Ou é aquele mesmo jeito que deu certo no início da competição? Cara, independente, como eu falo, o nosso elenco é muito bom, né? Independente das peças que entraram e saíram do time titular, continua a mesma coisa. A forma de jogar que o Cavalo sempre fala pra gente é ser agressivo, né? Sempre ter foco no que a gente vai fazer, a primeira oportunidade que a gente tiver, os atacantes concluírem gol. Então não mudou muita coisa não, às vezes é um pouco cansaço, um pouco viagem. E eu acho que é isso. Por isso que é meu mesmo. Acho que é meu mesmo. Bom, então o Darlene até colocou que esses dois jogos em casa agora eram oportunidade pro time embalar novamente na competição. E que agora você tornou dois jogos sem vitórias, você acha que esses dois jogos eles tratam realmente essa possibilidade, essa oportunidade pra vocês? Então, claro, a gente sabe da nossa força aqui dentro de casa, né? A gente criou essa identidade nossa dentro de casa, sempre tá procurando os três pontos, sempre tá procurando uma vitória. Então, vamos com muita raça, com muita fé, com muita força pra esses dois jogadores em casa e poder embalar novamente na competição. O Cavalo tá jogando com o centroavante e o Jurusser. Você acha que esse esquema te agrada ou você acha que o Jurusser voltando teoricamente ao titular, você ia se encaixar ele no ataque? Você tá jogando como um falso 9 ou três atacantes, você acha que também daria certo no seu permissão de moda? Eu não tenho essa opção de jogar centroavante, centroavante, centroavante. Sempre fui bem claro, sempre tô aqui no Botafogo, perto da Botafogo. Já atuei com o Cavalo como um falso 9, já atuei com o Beirado, já atuei com o segundo atacante. Eu me sinto tranquilo pra fazer essas posições aqui no Botafogo. Pô, Eric, e do adversário? O que vocês estão sabendo do Brasil de Pelotas? Certamente que o treinador deixou a equipe, né? E aí, o que vocês têm mais de informação do time do Brasil do Sul? É, cara, como eu falei aqui, vou repetir, na Série B os jogos são muito difíceis. Pude ver alguns jogos do Brasil de Pelotas, até porque a gente acompanha também a Série B, pra poder estar sabendo dos adversários que a gente vai enfrentar. É um time muito aguerrido, cara. Um time de muita pegada. Eles lá dentro da casa deles têm um ponto muito forte, que é a pegada, a marcação. E fora de casa também. Então, a gente vai tentar furar esse bloqueio deles aí, pra gente poder conseguir a vitória. O Eric, teve um fato novo nessa semana, na saída do Zimmerman lá, treinador. Ele esclareceu ontem o atraso de salário, enfim, tá bem conturbado no ambiente, você deve estar acompanhando mesmo que a distância. O técnico interino aqui, o novo técnico só estreia na próxima rodada. Essa questão, esse componente, você acha que tipo de interferência vai ter no jogo de sábado? Será que vai ter? É, eu acho que a gente tem que fazer o nosso papel, cara. Desde de cara, a gente vai sempre procurar os três pontos. Claro, respeitando o adversário, pelo menos de Pelotas. Sabe que lá tem grandes homens, tem pai de família. Respeitar o máximo que a gente puder e sempre procurar os três pontos. Por parte da terceira do Botafogo, tem uma certa euforia. Muitos até foram já são três pontos garantidos, pelo fato do Brasil de Pelotas estar muito mal na competição. Vocês, jogadores, estão focados? Vem um adversário mais fraco mesmo? Ou é um foco como se fosse um jogo contra um grande da SLA, por exemplo? Não, cara, a gente tem que ter o pé no chão o tempo todo. A coisa que o Cavalo sempre cobre a gente é que não tem jogo fácil. Na Série B a gente sabe que, por exemplo, o jogo contra o Jornal Nova aqui, a gente sabia da dificuldade do jogo. Eles dificultaram o jogo, a gente teve uma derrota dentro de casa. E é muito difícil, cara. A gente sabe que o jogo da Série B não tem jogo fácil. Independente se vai jogar com o Lidl ou vai jogar com outro último gol, cara. É o mesmo jogo, é a mesma dificuldade. O Botafogo, mesmo nas duas primeiras rodadas, sempre atacou muito, disparou muito ao gol, só que às vezes também perdeu muitos gols. Isso foi uma das características que o Cavalo trabalhou para a volta após Copa América? Finalizar de forma mais certeira? Ter mais calma na hora de finalizar? É isso. Uma das questões que a gente trabalha bastante nessa parada da Copa foi esse quesito. É o último terço do campo, que é o passe e a finalização. Então, a gente vai ter... Graças a Deus tivemos tempo para a gente poder acertar isso. Sabemos que a dificuldade que tem a Série B que a gente disputa é muito grande, até porque é muito pegado. É um campeonato que os times não deixam jogar. Então, a gente tem que ter mais calma aqui na frente. Entendeu? E vamos ter pé no chão, vamos saber que a responsabilidade do nosso valor é grande por estar segundo colocado, né? E continuar trabalhando, cara. Eu falo que é muito trabalho, pé no chão e foco. Eu falo. Eu falo.